O efetivo de policiais militares do 3º Batalhão, pertencente ao 5º Comando Regional de Polícia Militar, nesta semana participaram do curso sobre prevenção à violência doméstica e familiar, 1ª e 2ª intervenção. Os policiais militares assistiram ao conteúdo elaborado pela Câmara Técnica da Patrulha Maria da Penha, formada por integrantes da Polícia Militar do Paraná e retransmitido pela Cabo Scherer, auxiliar de comunicação social do 3º BPM e uma das multiplicadoras do treinamento, que ocorre a todo efetivo da Corporação do Estado Paranaense. O treinamento visa capacitar militares estaduais para que realizem atendimento técnico de 1ª e 2ª intervenção, otimizando o atendimento das ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher. Como consequência, busca-se reduzir os casos de incidência, atuar de forma ativa no rompimento do ciclo da violência doméstica e oferecer prevenção qualificada, além de proteger as mulheres para que não sejam vítimas de crimes mais graves.